A CIDADE NO BRASIL Nunca tínhamos penetrado naquela obscuridade. Demos as mãos e seguimos. Era uma passagem comprida. O círculo luminoso da saída parecia distante. Quando nos habituámos à penumbra, vimos, atordidas pelo rebombar dos passos, as linhas de água prateada que deslizavam pelas paredes e as enormes poças. Prosseguimos, muito tensas. Lila soltou um grito e riu-se da explosão violenta do som. Depois gritei eu e rimo também. A partir daí não fizemos senão gritar. Ao mesmo tempo e em separado. Risadas e gritos. Gritos e risadas. Só pelo prazer de os ouvir ampliados. A tensão afrouxou. Começou a viagem. Tínhamos diante de nós muitas horas, durante as quais nenhum dos nossos familiares nos procuraria. Quando penso no prazer de ser livre, penso no início daquela jornada. Quando saímos do túnel e nos encontramos numa estrada sempre a direito, a perder de vista. A estrada que, segundo o carrino disser à Lila, temos de percorrer toda, para chegar ao mar. Sentimos exposta ao desconhecido com alegria. Durante pelo menos três horas de caminho, a grande estrada que percorríamos não nos pareceu diferente do segmento que víamos todos os dias. E não senti a responsabilidade do caminho certo. Íamos de mão dada. Avançávamos lado a lado. Mas para mim, de acordo com o que era costume, era como se Lila fosse dez passos à minha frente e soubesse com precisão o que fazer. Por onde ir. Estava habituada a sentir-me segunda em tudo. Por isso estava certa de que para ela, que desde sempre era a primeira, tudo era claro. O passo, a contagem do tempo de que dispunhamos para ir e voltar, o percurso para chegar ao mar. Para mim era como se ela tivesse tudo arrumado na cabeça, de tal modo que o mundo em volta não conseguiria criar desordem. Abandonei-me com alegria. Lembro-me de uma luz difusa que não parecia vir do céu e sim das profundezas da terra, mas que vista à superfície era fraca. Feia. Depois começámos a ficar cansadas, a ter sede e fome. Nisso não tínhamos pensado. Lila abrandou o passo. E eu abrandei também. Surpreendia duas ou três vezes a olhar para mim como se estivesse arrependida de me ter feito uma maldade. O que se passava? Reparei que se virava muito para trás e comecei a virar-me também. A mão dela começou a soar. Há muito tempo que se deixara de ver atrás de nós o túnel, que era à fronteira com o bairro. Porque olhava Lila para trás, porque deixara de falar. O que é que não corria bem? Olhei melhor. O céu, que a princípio estava muito alto, era como se tivesse baixado. Atrás de nós estava a ficar tudo negro. Viam-se nuvens grossas, pesadas, pousadas por cima das árvores e dos postos da luz. À nossa frente, pelo contrário, a luz ainda encandilhava, mas parecia ser pressionada dos lados por um cinzento violáceo prestes a sufocá-la. Ouviram-se trovões ao longe. Senti medo, mas o que mais me assustou foi a expressão de Lila, nova para mim. Tinha a boca aberta, os olhos arregalados, olhava nervosamente para a frente, para trás, para o lado e apertava-me a mão com força. Será possível? Perguntei-me. Que ela também tenha medo. O que se passa com ela? As primeiras grandes pingas chegaram, bateram na poeira da estrada e formaram manchas castanhas. Voltemos, disse Lila. E o mar? É longe demais. E a casa? Também. Então vamos até ao mar? Não. Porquê? Vi-a agitada como nunca vira. Havia qualquer coisa, qualquer coisa que ela tinha na ponta da língua, mas não se resolvia a dizer-me, que de repente a impeliu a arrastar-me para casa à pressa. Não percebi. Por que razão não prosseguíamos? Tínhamos tempo. O mar não devia estar longe. E quer voltássemos para casa, quer continuássemos em frente, se chovesse, molhava-me-nos na mesma. Era um esquema de raciocínio que aprendera com ela e admirava-me que não o pusei sem prática. Durante toda a noite, tentei perceber o que tinha de facto acontecido. Devíamos ter ido ao mar. E não fomos. E eu levar a tareia por nada. Ocorrer uma misteriosa inversão de atitudes. Eu, apesar da chuva, teria prosseguido o caminho. Sentia-me longe de tudo e de todos. E a distância. Descobrir-o pela primeira vez. Extinguia em mim todos os vínculos e todas as preocupações. Lila de repente arrepender-se do plano que concebera. Renunciara ao mar. Lila de repente arrepender-se do plano que concebera.